Chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News? Mande pra gente um vídeo de até um minuto via WhatsApp sobre algum problema no local aí onde você mora. Hoje o Gazap vem de Pirituba. Boa tarde. O Rodrigo Rodrigues reclama de uma carreta que está abandonada há mais de seis meses na Praça São Ricardo, que fica na Vila Santa e de Virgens, em Pirituba. Olha o tanto de lixo aí, ó. Está ficando perigoso isso aqui. Muito assalto aqui na região. E esse caminhão já faz meses que está aqui. A subprefeitura de Pirituba, Jaraguá, disse em nota que faria uma vistoria hoje no local. E nós estamos esperando a sua denúncia aqui para o Gazap. Para participar é fácil. É só enviar o vídeo de até um minuto gravando com o seu celular na horizontal e adicionar o número 9-9161-6121 aos seus contatos do WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, no site da TV Gazeta você encontra o passo a passo. Até mais!